do jeito que o urso cai tu já vira ele, maneia aqui ó, cai no top de pé não, não não, não, não tá no ar, tá no ar tá no ar, tá no ar, diretor tá no ar, tá no ar pode começar a falar bobagem não, não, primeiro vamos fazer esse convite aqui, eu não dei nem o link, diretor é, eu vou te retornar o link pra nós não tem ninguém na live passa aí, passa aí, Adriano passa aí o link aí tudo no live do Jamanta tá no do Jamanta eu sei, entrar eu te derrubo, né é melhor não entrar, né não, é o nada eu vou compartilhar por aí aqui tá, tá, achei compartilhar, como é que eu pego isso, agora me manda um no WhatsApp vamos ver se vai dar vamos lá o Rafael Volker entrou o Daphne e o Bruno entraram e tem um monte de gente, cara tem 11, cara, meu Deus agora foi vamos botar isso aqui vamos compartilhar aí, Grisado já começa boa noite aí, Rafael Volker aí, quem quiser compartilhar tá na área já foi lá na BPM já voltaram, né ó na BPM não gostei eu tenho memória, tem uma lista de transição aqui que é só o Mosqueiro já mata foi, beleza o Jacuí ali, modó beleza aí, pessoal que tá assistindo aí compartilha aí com seus amigos já temos gente, já temos pessoas sim, tem mais de dois mas já é plural, né como é que é? 9 9 9 9 crescendo 9 crescendo 9 é a conta do mentiroso, né é 27 27, não sei Rogério, é, né pô, que celular maneiro, cara legal, né você vai tirar foto de peixe tem uma aula de peixe aí para, velho vou fazer um, vou acrescentar uma foto manda aí vou tirar foto de peixe ou sozinho isso aí boa boa e embaixo tá, agora ó, já vai meter um podinha na arrancada aqui, ó vamos baixar esse som aqui, ó vamos lá galera beleza iniciando o nosso nosso bate-papo aqui de pesca nossa live entre parceiros aqui e vamos começar com o nome e vamos começar com o nome eu já me apresento aqui sou o Jamanta não é esse o nome, rapaz o bom nome vamos por esse caminho, então vamos por esse caminho mas não era esse o nome entendeu? não, eu vou chegar lá eu não tinha que chegar então, do meu lado direito aqui na na produção aqui, nas brincadeiras o Adriano te apresenta Adriano e aí, sou eu aqui o Careca estamos aqui pra conversar um pouco bater um papo é uma experiência aí pra transmitir um pouco de conhecimento pra galera aí do Fly da pesca com mosca pra quem não é da pesca com mosca e quem é vindo da pesca com mosca estamos aqui não é tão necessário quem não é da pesca com mosca é pra ser entretenimento e um pouquinho de conhecimento exato e sem compromisso com nada que não pode ter e a gente jogar do meu lado Arthurzinho aqui e aí pessoal Arthur não sei nada não sei se apresentar ninguém é nada aqui em casa o grande filósofo da pesca com mosca a gente é pesca de Fly e é isso e nós temos o nosso diretor o diretor que está por trás da infra toda boa noite nome nome Zorre prazer vamos elevar bom então vamos agora ao ponto o nevrálgico da coisa galera nós temos que decidir o nome dessa cabaça aqui vamos contextualizar vamos contextualizar aula passada enquanto passada a gente fez uma uma live dessas que a gente pretende começar a fazer só entre o pessoal que a gente tinha contado mais próximo os cobaia é os cobaia quem era amigo diretamente participava do facebook e acabou a gente fazendo uma pesquisa sobre os nomes que ficariam e ficaram dois nomes primeiro mosca na mesa e o segundo mosquendo então nós temos mosca na mesa contra mosquendo vamos fazer uma votação entre nós e entre quem está assistindo a live mais uma vez e vamos definir o nome disso agora vocês decidem se você decidir só falta o Fagundi você decidir só falta o Fagundi mas você não lembra o Fagundi não é nada é mesmo era apaixonado pelo Fagundi não em outra vida mas nós vamos ter que votar também a gente tem um voto cada um e quem está assistindo tem eu que jogo o meu mosca na mesa mosca na mesa um voto mosca na mesa mosca na mesa dois votos mosquendo mosquendo um voto mosquendo eu voto dois votos propositalmente já deu empate vocês decidem agora vamos fazer Jusonovic vocês decidem é isso aí tá com o público agora tá na mão vamos deixar aí rodar e depois a gente quando voltar uns três minutinhos a gente contabiliza a gente que hora a gente pode comer a comida galera é isso agora ou eu vou comer depois não, não eu já comi a tua foto ah, fora beleza é foda então tá a mosca na mesa e mosquendo eu só vou escrever aqui nos comentários pra vocês se ligarem na votação já tá lá já estão votando já estão votando já estão votando já está no votation tu tá votando já não 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 tá votando eu tô mandando a Luciana votar eu tô por bom errando até o Tru tá mora já está vivo não olha não aqui ó a Eugélia Ferraz lá nossa amiga lá o da Bazuca votou o da Bazuca o Rafael Voker aqui de Porto Alegre a Daphne botou já os 0,8 anos ali nosso grande detador o Jorge Abdu ah, tá aí o Abdu também o Abdu também mosca na mesa o Abdu tá convidado a vir aqui a dar uma mosca com a gente isso já tá convidado nós vamos marcar aí o Abdu vai fazer ao vivo ao vivo quem sabe faz ao vivo quem não sabe fica só trovando Eugênia o Aegênia voltou no mosca Eugênia Eugênia perdão esse aí já falei meu presta atenção Eugênia mosca na mesa Rafael Volker mosqueando Samuel mosqueando Abdu mosca na mesa vai empatar de novo Sidney Boff aqui ó mosca na mesa nossa na mesa não vai não vou contabilizar não vou contabilizar esse tá nulo anular o voto Sidney Boff meduta de Alasca que foi comigo é mesmo? olha só Daniel Jorge Jacob catatau e sacolmeia mosqueando vou botar aqui ó mosca na mesa pro Sidney Daniel mosqueando empatou de novo Daniel Daniel Jorge boa noite a todos vamos se ligar vai entrar vai entrar caramba perdeu o Paulo para votar não esse cara aqui é real a Jura Jura grande Jura e aí mosca na mesa meu colega limpeza a Daphne aqui de novo mosqueando ela votou nas duas ela votou pela André a Daphne ela já não tinha votado já tinha votado é outra Daphne o Daphne vai confundir a gente o Daphne mosqueira e o Rafael mosqueando empatou de novo não até agora empatado vamos lá mas então porque a gente não bota mosqueando na mesa então o que tu acha cara vamos unir os dois cara que momento entrou uma terceira que é um acasalamento mosqueando na mesa genial mosqueando na mesa olha o seu Odmir aqui tá ligado mosqueando na mesa olha aí mosca na mesa olha aí mosqueando na mesa diretor mosqueando na mesa mosqueando na mesa o diretor não tem cara dele acho que não chegou lá ainda nós estamos falando mas o pessoal ainda estava botando quantos tem na live não é mosqueando na mesa vocês gostaram comeu o diretor veio só pela boca língua tem 20 cara pelo amor de Deus o que tem de térmica Jamanta 20 mil diretor 20 mil é chá é chá é chá é chá é chá eu não estou bebendo álcool Jamanta estava lá no detox a gente fez uma intervenção sim foi necessário ó perdi já deu 14 quilos cara eu tenho uma secada aqui na maçã do rosto cara eu tenho certeza a mão está bem mais madro cara eu passei para o remomo está bem mais madro que o remomo cara 2019 é bem normal cara mosqueando na mesa olha eu não sei não eu acho que eu vou virar para mosqueando na mesa eu também eu vou mosqueando na mesa a minha fã encostou aqui ó mosqueando na mesa mosqueando na mesa faz sentido a gente está mosqueando na mesa vamos para o assunto deixa a votação vamos adiante eu acho que está decidindo já fechou para mim mosqueando na mesa até o fim da noite vai ter uns 40 mil aqui no rosto vai que muda para o que a gente não quer não cara é mosqueando na mesa gostei tá e aí qual é que é o que aconteceu no mundo do fly aí vamos puxar então primeira coisa vamos começar isso aqui para depois primeira coisa que a gente não dá para não falar é o homem da tatuagem o homem da tatuagem é o Renato de São Paulo o cara que tatuou a BPM o cara está tem a foto aí está aí está seguindo a foto ele tatuou o logo da BPM o logo do BPM no braço no braço a logomarga e embaixo a BPM exatamente é o mesmo do boneco mas vem cá e os que amou a peça está com o morto e o cara não sabia que a BPM estava para ser acabada vai mudar para a confederação para ver a peça com o morto mas uma piadinha à toa pode fazer ele pode desenhar uma maçã por cima do cara pescando e fica associação brasileira dos produtores de maçã para consertar para salvar mas ele pode depois fundar a BPM só ele também se eu trouxe terminada agora falando falando sério nosso amigo a gente fica bastante feliz ele sabe que o amor da pesca com mosca faz a gente fazer coisas que não deveria o amor faz a gente enlouquecer eu vou propor como diretor aqui do programa eu vou propor a BPM para que esse cara tenha a carteirinha ad eternum na BPM 300 de anuidade vou levar adiante isso aí é sério? eu acho que foi uma grande iniciativa dele eu acho que o cara merece vou encaminhar para a diretoria esse no mínimo uma camiseta um boné e uma entrada grátis do simbólico é obrigatório no mínimo eu acho que é isso aí camiseta boné e a entrada grátis do simbólico do simbólico é isso aí ah mas é injusto vai fazer é isso aí não o cara gostei gostei mesmo a comissão do simbólico não está aí a Daphne a Daphne já está já está solicitada já está câmera minha aqui diretor está contigo pode falar ô Daphne por favor libera uma entrada grátis para esse menino aprova faz votação com a galera libera uma entrada grátis para esse menino o cara da tatuagem mas falando sério agora também eu acho que é muito interessante porque assim o cara fez uma tatuagem ele pensou antes de fazer não foi aleatório e é importante a gente verificar o impacto que a BPM tem na vida nas pessoas que o fly que a peça com mosca já vou resgatar aqui também essa confraternização essa amizade que a gente cria dentro da BPM a Daphne é um caso de um a gente foi super bem recebido por ela que a gente nem se conhecia sim tu teve em em Pó do Iguaçu agora foi visitar ela foi visitar eu e minha esposa você recebeu maravilhosamente bem muito obrigado e o melhor de tudo o André não estava em casa estava viajando melhor ainda porque nem não tem que aguentar o André sim precisou ficar lá incomodando com ele escutando ele já peguei as moças lá já peguei repou o seu estoque tinha uma carretilha massa lá que eu peguei pra mim sacanagem André vai um abraço nosso presidente trabalhando se matando vida de guia o André é um cara que tem que tirar o chapéu porque largou tudo não só o André tem outros acho que o Rodrigo também tem outros os caras que largam as suas profissões convencionais e vão ter uma vida de guia e todo mundo acha que vida de guia é uma teta que barbado o dia inteiro na beira do rio vida de guia é calor da família é faça a trabalho não e o primeiro acordar o último dormir tá nervoso o dia inteiro preocupado tem que fazer o cara pegar tem que fazer o cara pegar às vezes pega duro de braço entendeu tem que fazer o cara pegar peixe a última vez que a gente foi pescar não conseguiu te fazer pegar peixe argolamos e outra fica o recado então é isso do Renato parabéns Renato pela iniciativa né poxa todo mundo ficou realmente empolgado com o simbolismo da coisa e é importante ver a BPM assim muito legal próximo foco vamos lá podemos falar aproveitando o embalo já que ele vai ganhar o ingresso né o simpósio no nosso simpósio depois a gente retoma de novo né mas a gente vai ter o simpósio agora emédito em Joinville pois é bom é um simpósio diferente dessa vez é um simpósio diferente uma proposta diferente de simpósio foi optado por um simpósio prático porque o Marlon lá conseguiu um lugar ele a turno de lá de Joinville eles conseguiam um lugar tipo uma chácara né um sítio um sítio sabe umas cabaninhas bem legal tem umas cabanas tem um restaurante um lago e tem um rio também né isso um riozinho passa um riozinho então um espaço e a gente pensou em vez de fazer um simpósio naquele que a gente fica assistindo numa tela as apresentações a gente pensou num simpósio prático então são palestras são cara workshops como se fosse mini cursos mini workshops workshop isso aí botavam na massa junto com o carote é então inclusive como vai ter vários instrutores lá pode até separar os grupos e um grupo menor fazer um workshop de uma coisa o outro fica fazendo um outro workshop depois muda então vai ser super dinâmico isso aqui não me interessa então eu vou ficar andando com o fulano vou ficar batendo papo entendeu eu vou falar um pouco sobre correções vou fazer um workshop prático sobre como arremessar corrigindo para a música já cair com o liter corrigido ou linha corrigida a música cair pescando que já é um conceito moderno correções é difícil eu chamo até em português eu acho que não é algo realmente o livro do Paulo César tem fala correção? fala ah então tem fala Mandy Rich fala aliás o livro do Paulo César é super completo tem tudo naquele livro eu acho que é o livro essencial para quem está começando para quem está começando não só para quem está começando mas eu digo para quem está começando é básico para quem está começando é básico e quem gosta quem tem dúvida cara eu seguido tenho dúvida peso de linha pô qual é o peso de uma linha 11 sabe eu vou direto vou direto o livro do Paulo César algum nó não e ele abrange tudo não é só sobre vara não é só sobre arremesso não é sobre mosca é todo sobre pesca com mosca é muito bom mas tem aí na minha cabeceira é eu também e outra já vou eu vou ressaltar aqui a gente vai haver um quadro dentro do nosso programa aqui que é o quadro dos livros vamos tentar trazer sempre um livro novo para comentar ou velho não repetido para a gente fazer uma pequena resenha para dar uma explicada do que tem no livro eventualmente para poder estar a fim de comprar ou às vezes que lá eu quero me manda tal parte que ia ver como é que é a gente pode ajudar nisso também então quem quiser também mandar algum resumo de um livro para nós também dar uma dica ou se quiserem saber ou informar manda aí para nós que a gente divulga aqui também e é engraçado que é uma coisa barata livro é uma coisa barata sempre que a gente está viajando na Amazon também os livros são baratos compra livro bom por 8 dólares sabe o que é o mais caro do livro? é guardar o livro por espaço físico explica ah é então o espaço não está lá eu gosto livro para mim basta ir de volta galera aí os assuntos aqueles tem uma pauta mas vocês estão livres aí para pedir para a gente falar sobre algum assunto ou nessa live ou se a gente não souber aqui a gente finge que não veio na próxima a gente tu está falando com o diretor o diretor não pode devasticar um minuto para rádio o diretor parece um frango de apiar nós vamos ter que ligar a luz para a parada e comer você está louco comeu aos 14 o pastel corta 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 se a Ana faz polenta nós estamos quebrados polenta e vim já era coloquei um link ali nos comentários do simpósio acabei de colocar quem tiver interesse que dia é o Lula? ele fica ali o simpósio é precisamente dia 19 e 20 de outubro tem lugar para acampar abre o link ali tem lugar para acampar o acampamento é super barato e dá para ficar nas cabaninhas talvez tenha lugar nas cabaninhas também beleza isso aí acampar é massa porque tem toda a infra para acampar lá e vai ter uma temperatura gostosa também a pauta de hoje mercadélio a gente vai falar sobre vamos dar esse spoiler não, não, não vamos lá não tem nada para fazer assiste ou não assiste vai para esperar não tem nada não, não vai para ter um novo o Cicarelli genericamente assuntos técnicos temos um livro temos unboxing mais alguns assuntos de atualidade na Pesca com o Oscar também resumindo é isso eu mercadélio não tem mais vamos lá rapidinho então vamos para uma questão mais técnica vamos para a seriada isso aqui isso não vai dar um ah, dá bom mas claro assunto sério com assunto ah, tá bom assunto de atualidade com assunto técnico vai lá manda isso aí manda o que tu quer o nó o nó o que tu está vendo o nó que a gente aprende dois nó na Pesca com o Oscar a gente sabe fazer aqueles dois nós e a gente nunca vai entrar atrás de outros nós o Adriano trouxe um nó para a gente aí que vou demonstrar o nó aqui na verdade eu faço esse nó há bastante tempo é o nó que eu uso para fazer põe ali na mosca ali na faz o nó aqui ó vê se eu consigo fazer aqui esse nó como eu disse eu faço ele há bastante tempo com com o tipo tira tira a mosca tem que virar tem que virar só um pouquinho pessoal aqui mantém mais ou menos aqui ó aí aí perfeito perfeito não mexe então é um nó rápido para usar o tipo de ao líder levanta e é um nó que qual é o nome? eu não sabia o nome desse nó depois de bastante tempo eu descobri o nome desse nó que se chama Orbis Orbis Knorr Orbis Knorr então na verdade é bem simples tá vamos pensar que a gente tem aqui o tibet e aqui a linha o líder então se junta as duas pontas fazer bem de panarinha esse nó aqui a gente vai fazer com fórceps tá levanta meio duro meio duro então ó dá uma giradinha aqui faz uma pequena laçada e com os fórceps a gente simplesmente mete aqui ó dá uma duas e pega lá pega o líder e pega o tibet puxou claro que aqui a gente tá com dois fios aqui de back né pra que vocês verem as diferenças mas na linha ele vai correr direitinho claro né molhando lá depois na hora ó aí laxa um pouquinho não mas sobe mais mais alto mas é fácil fazer ó aqui como eu disse ele não ficou muito perfeito porque isso aqui é uma linha de back mas é isso aqui bem simples se fazer né eu dei duas voltas ali pode dar mais uma mais uma mais uma devagarinho e olha só pra que tem um tibet com o líder é algo um nó simples né rápido dá pra fazer até no escuro então levanta mais direciona mais na ponta ali perfeito ali então tibet liga salve um pouquinho salve um pouquinho aí unir os dois faz uma pequena voltinha ó pequena voltinha pega então o forte ó pinça aí ó coloca por dentro uma na segunda ou terceira volta já puxa por dentro aqui é bem legal e e o forte sobe um pouquinho sobe e o forte todo mundo tem no colete vale sobe um pouquinho aí bem simples valeu galera eu vou procurar trazer um nó por cada live aí pra gente compartilhar muita gente já pode conhecer outras pessoas não mas como a nossa live aqui é do iniciante ao avançado não custa trazer uma novidade a live é pra entretenimento é isso aí olha só notado agora vamos pro assunto meio chatinho assim mas meio difícil de falar né na real nós tivemos um falecimento e é importante registrar né do apresentador daquele programa pesca dinâmica da Piche TV tivemos um falecimento e ele faleceu né e como ele era alguém que trabalhava com pesca acho que cabe aqui sim o registro o agradecimento né pra desenvolver mandar um abraço pra toda a equipe da Piche pra família pra todo mundo né era o Reynald Valdich Valdich não sei mais que isso ele tinha o jargão dele né tá aqui o bicho então tá aqui o bicho exatamente então acho que sempre também ajudou a divulgar e eu vi muitos problemas dele pescando com minhoca pescando lambarinha pescar com criança bem interessante que é como todo mundo começou né exatamente eu acho que ele pregava isso nos programas dele né essa simplicidade da pesca essa volta às origens da pesca ele cumpriu um papel importante então fica nosso abraço aí pra família pra toda a equipe da Piche TV também é isso aí eu tava procurando aqui agora o pessoal tá mexendo no celular o existe uma classificação da resistência dos nós em porcentagem ou seja qual a porcentagem da da limbragem daquela linha que feito o nó aquela linha mantém por exemplo assim você tem uma linha de 20 libras eu fazendo um nó com essa linha de 20 libras ela vai manter 80, 70, 90% o melhor nó mantém 93% eu acho que a gente pode fazer uma dinâmica na verdade eu já estive procurando mas é difícil a minha ideia era pegar os nós esses que a gente vai trazer e ao vivo aqui a gente demonstrar essa resistência mas é difícil porque a gente precisa de um equipamento que não é tão simples e barato de se conseguir tem que um pouco a gente adapta alguma coisa com uma balança aquelas balanças de mala de gancho pode ser talvez aí seja uma novidade para as próximas lives e outra o do Orbex como é um nó acho que obviamente de alguma forma pateteado patela Orbex eu não achei aqui se alguém achar já posta aí nos comentários para a gente a resistência dele a resistência a porcentagem de resistência eu não achei mas eu lembro até vou trazer isso aí com um palco um dia o teu um nó que é um nó se não se não me engano que de emendar duas linhas ele é um nó que é muito recente o nó de sangue é isso o famoso nó de sangue o nó de sangue respondendo aqui para o nosso amigo lá de canela Luiz Carlos Souza o Luiz o famoso Luiz Luizinho Luiz e Luizinho ô Luiz eu tenho que te mandar um abraço câmera em mim câmera em mim câmera em mim mas Luiz esse nó não serve para tratar a mosca no tibet é para unir duas linhas Luiz muito obrigado pela ovelha no último encontro na escola estava maravilhosa a ovelha outra coisa o Luiz está me devendo uma grelha para não comemorar a vantagem a boca fala com o paga te mostrou né Luiz para Patagônia eu vi uma versão mini ideal para botar em fogo de chão olha aí fica lembrando ele deixou uma na cabana e tu sabe que eu sou ciumento né se tu ganhar eu vou cobrar também duas por favor tu manda duas uma para mim e uma para o portão e uma para o Jamanta o Luiz chegou o Luiz o simpósio vai ser em Joinville tá velho nós vamos de caravana velho está convidado sim isso aí vamos pegar uns dois carros aí vamos eu vou estou indo com o meu tá eu também vou convidinho levou o pessoal da Ficha TV junto ah legal olha o repito já deu uma dica ali ó para calcular resistência do nó né ele de fato usou a balança como eu tinha comentado você ia vir uma vez eu vou comprar uma fazer uma digital para trazer alguma precisão para a coisa né é porque o que acontece na realidade para fazer uma balança tu tem que estar muito ligado porque quando arrebentar tu tem que estar ligado para ver que boom usado então é bom até nosso diretor aí ter uma camerazinha ali que consegue depois voltar e a gente slow motion ver aonde que estourou faremos faremos a produção faremos ah tem muita coisa para fazer olha só e vamos a gente Luiz a ideia é fazer um nó só por por live tá no próximo eu te prometo trazer uma de tramosca porque senão fica o nosso tempo aqui é curto é uma hora ainda tem as propagandas dos telespectadores patrocinadores patrocinadores opa não adianto aqui também ó nosso primeiro mês a primeira das quatro lives é grátis aí o patrocínio manda aí o que vocês querem que a gente divulgue aí locais de pesca equipamento nós estamos dando preferência no início para comida é comida é comida é é é é é é olha 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 a cartilha a cartilha a cartilha a cartilha a cartilha a cartilha pastel frita de todo encontro bebida caipir também porque eu estou o bico seco dessa que eu cheguei aqui tem água na torneira ali lá de pega e olha só vamos tinha um tal de unboxing para a gente fazer hoje tem mesmo olha aqui vai ter unboxing na nossa live olha aqui olha aqui olha aqui vamos puxar para ti puxar a câmera cara isso aqui é o seguinte na minha live passada a live que eu fiz aquela sobre cards eu fui atacar com um hippie que é um hippie que eu adoro atacar porque nesse hippie tem vinil sabe sim e o meu hippie o meu hippie era antigo cara tinha comprado lá na nilda 15 anos atrás e ele estava seco até botei ele na água até botei ele na água ele melhorou mas não ficou bom aí eu pedi para o Betinho ah Betinho estou tentando comprar um hippie e aí o Betinho ah vou te mandar aí o Betinho mandou e eu não abri a caixa ó lacrada eu não sei o que tem mas o que que como é que o Betinho sabia que a gente ia estrear estrear essa live aqui hoje que ele mandou aqui para toda a equipe aqui da Mosca na Mesa não está inscrito então tá isso é meu vou pegar minha ferramenta aqui para defesa de urso olha só vocês estão sabendo aí que o Jamanta vai para o Jamanta está indo para o Alasca agora semana que vem e ainda vai fazendo um curso de jiu-jitsu contra urso essa semana aí é mas eu cara se ele se botar vai ser vai ser feio vai ser feio vai ser até gestão é ó Betinho Oliveira Jamanta é vamos ver o que tem não sério não abri cara não abri ele voltou com destiratário Jamanta não ah não ah o Jamant outra pauta aqui para a gente falar futuramente é o vamos fazer um review aí dos Victor Knox boa né e como é que a gente pode usar ele na peça com o Mosca bom eu não penso assim no meu né cara isso aí você me salvou olha aqui ó o Jorge Azevedo pedindo para divulgar locais de pesca que tem muita truta opa isso aí é um bom assunto é muita truta das grandes aí ou é muito ou é das grandes mas a gente não vai disputar os dois pontos vai dar uma surda lá Jorge ó beleza tem um monte não tem erro lá na igreja dentro tem os tanques lá também ó peraí vamos focar no diamante olha a quantidade de review que ele mandou olha só tá valendo várias cores mesmo todas as cores que o diamante não gosta vou ficar com essas aí viu que dá dá uma rateada online dá uma inserta online olha aí ó tudo isso você encontra olha essa cor aqui ó essa cor tá velenosa olha só é um marromzinho né é que na realidade Cades na realidade essa cor aqui tu vai poder usar com o fundo da linha com vários fundos né essas duas aqui ó tu usa o fundo da linha de pirata essa aqui é é a Cades vai ter dessa cor aqui mid larva de mid Cades Cades isso aqui eu não sei não sei mas tá bonito também ah vou fazer ou não mosca de mar como é que chama gote essas coisas gote ah o que mais tem de bom aí tem um monte de coisa essa aqui é pra fazer asa ô ô ô ô Matheus olha aí alguém tá assistindo ô gurizada tá tá assistindo olha aí entrou agora ô Matheus te liga põe aqui médium médium rounded redonda perto de borracha redonda média o Javanta acabou de dizer que vai deixar isso aqui pra nós não isso aí não mas eu posso tirar o adesivo do Bertinho ó o do Bertinho também nosso primeiro patrocinador oficial aí que mandou pra nós pra nós obrigado obrigado Betinho ó tamo junto olha que legal os mil pra fazer as dantes ó ó o marrom pra fazer cor mais 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 tá muito legal olha aí ó quer quer seu nome aqui manda aí um brinde aí pra nós a gente abre faz um box local depois pode pedir aqui inbox pra mim eu mando meu endereço manda pra mim o presentinho a gente abre aqui vai estar muito bonito isso aqui eu não sei o que é pra ser bem sincero cara fio de silicone legs revla isso aí também fazer perna pra fazer o corpo e perna com movimento não mas também pra fazer o rib essa aí ela estica a borrachinha tu consegue eu até prefiro essa aí porra e olha só não dá pra usar esses aqui arredondos aí ó pra fazer perninhas de pet albert claro com certeza mas dá né com certeza esses aqui tão muito legais pertinho ó valeu boa tarde mostra os linkages aí olha pra fazer olha as asas de pet albert ó um pouquinho pro teu lado aí pô cara o Matheus tá precisando mesmo aqui diz aí Matheus Matheus vai precisando me avisa ele e o Arthur estavam numa briga atrás disso aí eu acho que até na Japão andaram atrás disso aí ninguém tem no Brasil agora a gente já sabe o Betinho tem ali o Betinho tem vamos olhar isso aí vamos olhar tá vamos lá feito o unboxing isso aí pessoal só pra deixar claro também né esse unboxing aí foi o não sei o que vai fazer isso aí a gente mandou não ele me mandou ele me mandou porque eu tinha eu tinha usado uns vinil tinha usado uns vinil e aí tinha dado problema o vinil daí ele me chamou ah não é problema o vinil não sei o que tu precisa eu preciso então eu entrei na loja comprei alguns né e aí eu vou te mandar uns a mais tá isso aí e mandou eventualmente a gente o tempo inteiro compra né de vários lojistas a gente traz pra cá também pra pra abrir junto aqui né não com certeza é massa lojista quando você vender alguma coisa pra nós abre o olho abre o olho abre o olho abre aqui ó e não tem a cajetilha dentro não ou tem só uma opa é comprou uma vem só uma agora se o cara abre a caixa vem um presente junto uma tela da tábua faz dinheiro opa não isso aí ajuda ajuda sempre ajuda sempre lembrando que é a minha parte de dinheiro e aí vamos vamos pra a primeira coisa quer falar do livro aí vamos fazer um comparativo de livros ah massa essa vamos fazer o seguinte ó a gente por sorte aqui a gente conseguiu ter dois livros aqui de edições de segurança de segurança de dois livros de edições diferentes do mesmo livro ou seja esse aqui ó a gente tem um Warbis Fly Time e esse aqui é 2019 o copyright dele e esse aqui do Jamanta é o mesmo livro Warbis Fly Time Guide só que de 2001 né 2001 2001 ou seja 18 anos depois né 18 anos depois a gente tem o mesmo livro que uma edição diferente viu tá legal e eu tava falando com o Paulo Ferraz o marido da Egeria e eu falei pra ele usa esse como material como livro de apoio e ele disse não eu não tô usando tô usando eu gosto muito do Tom Hollenbauer olha só dá pra ter uma inflação viu 29 dólares e esse aí 39 dólares 39 dólares dá pra ter uma inflação dobrou de preço um baio de investimento ó ah vou dar uma dica agora boa a Amazon pessoal a Amazon Brasil ela eventualmente várias vezes por ano ela tem um desconto desconto e livro importado esse aqui eu comprei eu já fiz comprei vários sempre nesse esquema desse desconto eles fazem esse aqui era uma promoção assim ó comprava 3 e o mais barato dos 3 vinha grátis uau o que que o cara mesquinha fez comprou os 3 mais altos 3 do meu dólar pra poder maximizar o desconto 33% a gente vai comprar os mais caros pra ganhar o mais caro né e daí esse aqui foi um deles e no caso é muito barato é muito barato não assim proporcionalmente tu pagar saiu 250 reais em 3 livros livro grande de 320 páginas colorido é um valor muito acessível outra coisa ó Osvaldo ferramenta que é lá tá lá no meu carro pra gente te mandar esse aqui eu trouxe hoje pro já manda ah eu chego de presente vai me dar aquele outro ali só pra comparar gente dois whip finisher não esse é o whip finisher e esse é o Thompson os dois são whip finisher não os dois são os dois são whip finisher só que esse é o Thompson e esse é outro acho que esse aí é legal né depois da quebrada no assunto idade casera idade casera o diretor aqui não vai olha só vou mostrar aqui pra vocês o índice do livro e o índice a gente consegue mostrar aqui ó vou mostrar e ler vou puxar aqui um pouquinho mais pra frente consegue quebrar o encarga-câmero mas o Hank sim então aqui ó vamos deixar esse aqui pro novo e o Jamanta põe esse aqui pro pro 2001 a gente tem então na esquerda ou na direita o mais antigo agora e o Adriano aproveitou o espaço pra empurrar enquanto ele empurrar o pastel como é que tá aí ah tá peraí só um pouquinho como é que tá caindo desado no microfone aí cara eu podia ter ido na tua cerveja lá tem não tem uma não deixei uma cartilha pra tu molhar o bico sempre tem em casa eu diria que o da esse aqui é o meu esse é o novo esquerda e direita aí o que que tá aparecendo pro cara lá aqui tá o espectador tá na esquerda ou na direita a direita então tá na direita de vocês aí tá aparecendo o livro novo de 2019 e na esquerda de vocês tá aparecendo o livro de 2001 aqui ó o livro novo esse aqui que eu tô sacudindo a mão olha só a primeira parte aqui ó The Basics aqui tem uma parte inicial que fala sobre ferramenta material anzol tem uma tabela de anzol aqui fantástica deixa eu mostrar aqui rapidamente que é muito bacana mesmo onde é que tá caiu ali beleza não sei se vocês vão achar agora e eu vou adiante e tem uma parte aqui ó de técnicas olha ó tensão do fio girando né girando ou tornando liso o fio o pinch aqui né que é aquela pegada pra pegar os materiais tem uma parte que é toda de técnica de atado isso aqui é muito massa isso aqui a gente deveria até estudar um pouco mais as partes técnicas de atado assim porque a gente tem muito costume de olhar a receita e já tá do jeito do nosso jeito e ir fazendo só que aí que tá a técnica de como segurar o material como cortar como aprender no fio às vezes a gente não faz canção a gente acha que tem que colocar ali de qualquer jeito e aí o material gira e aí o material fica todo é bem detalhado né tem bastante foto pra cada bloco é que na realidade o Don Rosenbauer ele é de uma escola bem clássica o livro dele puxa pra uma escola bem clássica olha aqui ó pra puxar o encase aqui ó o Jorge as vezes tá pedindo pra aproximar um pouco mais aí melhor é o Jorge beleza Oswaldo desculpa Oswaldo esse livro se compra na Amazon Amazon a Amazon brasileira brasileira olha lá no teu site no site que tu vai entrar se tem o .com.br não vai entrar na .com mas daí a computação tu até pode comprar por lá mas a compra vai ser diferente vai ser por uma loja internacional Amazon.com.br faz uma compra aqui no Brasil geralmente é frete grátis e Bidimax tem esses descontos te cadastra lá na newsletter deles pra receber os avisos de quantos tem essas promoções outra coisa a música do Matheus tá muito bem atada que o Tom Rosenbauer e o Berjão do Matheus é o Tom Melarga do é faltou um amalhamento aqui nessa faltou nesse fio de cobre aqui hein faltou o nível o nível do programa é o nível de criticar Tom Rosenbauer estamos subindo estamos subindo ninguém segura Tom manda um e-mail pra nós que a gente vai te mostrar a gente vai te mostrar o vídeo como se passa que nós estamos por 23 anos aqui no Brasil de 13 só não fez o livro a gente vai a mosca e a cabeça lá olha só achei que a tabela de anzol não perde essa tabela aqui olha só olha isso aqui você dá pra xerocar colorido e colar na mesa de atado deixa eu ver aqui ó se não é igual a essa aqui é meu erra é uma parecida só que eu acho que mudam os anzóis alguns claro que já pegou os anzóis mais modernos ó o que que tem aqui ó primeira coisa a descrição do anzol o uso deles pra que que eles servem qual que é a numeração da ordem desse anzol da Henrique né da It da It conhece a palavra isso não vou saber ah enfim da Tienko e da Mustard ou seja tem um comparativo de anzols semelhantes entre os diferentes fabricantes anzol que é uma coisa difícil às vezes de entender né porque vamos combinar muda o fabricante tem tem o comprimento dele tem a espessura tem a abertura do gap tem um milhão de detalhes olha aqui ó essa tabela não é só uma folha viu olha aqui ó meu Deus olha o tamanho disso olha o tamanho disso aqui é bem detalhado vale a pena vou pegar um anzolzinho que é o que a gente tá mais acostumado só pra explicar aqui ó rapidamente o Etch and Nymph olha aqui ó ele é tradicional ele é 2x long e ele é um anzol de nymph né tu usa ele pra atar nymph 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 de nymph padrão na Orbs ele é o 1524 na Tienco ele é o 5262 e na Mustard ele é o D1560 hum e aí tá aqui a fotinha do anzol de como é que ele é isso aqui é muito bacana isso aqui é muito fácil isso aí pra imprimir mandar facilificar e deixar na mesa de atados e depois só esperar o o ah não isso não faz pra nós né sim então pode sabe que eu abro muito não digo pra nós pra quem comprou o livro óbvio né pra quem comprou o livro e deixar na bancada até porque é o seguinte comprar esse livro é mais barato do que tu xerocar ele e tu vai incentivando com a publicação de equipamentos de livros não, não com certeza esse livro eu acho que vai o cara que é interessante vai ver na T e pra mim é um livro que eu uso por causa disso daqui ó tá vendo esse catálogo aqui ó esse catálogo eu uso lembra daquele negócio que nós tínhamos galeria de moscas brasileiras aham galeria de moscas brasileiras eu vim aqui consultar aqui galeria de moscas do mundo aqui ó a gente tem da página vou mostrar pra vocês da página 174 dessa edição nova já que tu vai conseguir comprar até a página 313 de fotos e receitas de moscas detalhe não é a receita detalhada tá não é o passo a passo é só tu olhar a imagem olhar aqui o que vai em cada parte da mosca e aí já tá o cara mais avançado vai se basear só por isso exatamente mas pode até procurar olhar olhar achar tua mosca e tu vai pra internet vai pro YouTube e tu acha passo a passo essa aqui ó na cara eu bati uns olhos e já adorei ela ó beans orange crush parece uma Chernobyl né é uma Chernobyl um double Chernobyl com um pelinho baixo isso aqui né dá um movimento a traga muito legal pra travar essa aqui é pras marrons lá da Patagônia e pra travar também olha aqui ó pra travar ela ah sim pra dar uma segurada essa aqui certamente vai ser atada lembra aquela uma a chave né sim tem muito tem muito atador que tava começando o Paulo foi um que tava se baseando no livro do Klaus Mayer ou do Charles Craven eu falei cara são caras são atadoras mais modernas né já com técnicas mais avançadas moscas mais diferentes eu prefiro que comece atando seguindo o basicão cara aquela flytai bíbal aquela que todo mundo tem e esse aqui porque daí é aquelas receitas bem clássicas pô pega pisanteio daqui e faz 20 delas entendeu esse é o caminho e sabe que olhando a gente encontra moscas aí bem tradicionais parece que a gente acabou esquecendo aham exato como essa música que todo mundo usava pra ninguém mais usa né e o simples pesca né então olha só resumindo aqui então rapidamente o livro ele começa então com um detalhamento dos materiais ele passa com um detalhamento das técnicas olha aquela técnica de nó que a gente tava falando aqui ó técnicas de onde que faz tem o whipfinisher aqui tá aqui o whipfinisher que a gente montrou as ferramentas antes e depois ah isso aqui a gente não tava olhando ó no meio antes de ter aquele catálogo só com as imagens das moscas e o que que tem em cada parte tem um bom pedaço dele com o passo a passo detalhadíssimo de algumas moscas importantes esse passo a passo tem aqui ó o olipulver eu tenho que fazer um tail tem adams ele já deu uma atualizada tem uma diferença pra esse livro ó ele colocou aqui ó uma french dig nymph o que é? uma french dig nymph que é uma mosca de aeronimph né já pra dar porque agora tá na onda né tá aqui ó usa um bid red de de gig visual gig bid red tudo isso é tudo modificado né eu fiz um eu fiz umas variações com preto e vermelho que eu vi que ficou bem interessante e ela não tranca no fundo pesquinha os dentes com ela sim ela pira né é pesquinha os dentes com ela é interessante porque você tá lá batendo no fundo e não tranca é muito legal as olvas pra cima tu viu ele dá até umas dicas de como tirar o pelo da orelha do coelho ó mostra aí mostra aqui não isso aí não pode pode meu pode meu coelho só serve para duas coisas gerar pelo e gerar comida para com isso essa não é a opinião do programa é a opinião de um indivíduo é ecologicamente incorreto quando você processar mais audiência mais audiência opa mais audiência não audiência lá no fórum associação de proteção dos animais batendo amanhã então assim fica a dica é um baita livro realmente é muito bom mesmo para o cara que está e daquele negócio seu diretor vamos falar também aquele do bicho amarelo aquele sim claro vamos falar sobre o projeto do dourado isso é um assunto que a gente acabou esquecendo tem 10 minutos olha só acelera acelera a gente começou 10 minutos vamos mandar 10 minutos mais fechou uma hora fechou uma hora o que tem depois é futebol olha a novela depois são nove minutos nós temos vamos se ligar para ver a Maria da Paz botaram fogo na bolaria dela para viver então assim você também ia falar depois pode ficar para a próxima para a próxima mas gente a gente a gente a gente quer dividir aqui com todo mundo uma questão que a gente não tivemos a iniciativa mas na verdade unimos o útil ao agradável que a gente conseguiu falar com o deputado e o deputado deu entrada com uma projetos com projetos aqui na assembleia do estado do Rio Grande do Sul a gente acabou pegando os projetos do Mato Grosso Mato Grosso Sul e do Paraná os projetos do Dourado de lá fizemos uma pequena adaptação conversamos com o deputado e ele acabou comprando a ideia e junto disso ele entrou com esse projeto na assembleia a gente já faz uns dois meses o projeto está tramitando e a ideia do projeto justamente liberar a pesca esportiva do Dourado para poder que as cidades ribeirinhas poderem também tirar vantagem disso os seus ribeirinhos lembrando que o Dourado está lembrando que o Dourado está proibido de ser pescado proibido de pescar de pescar de matar de pescar capturar bater pesca e solte hoje em dia a gente sabe que o pessoal está fazendo pesca esportiva de Dourado no Rio Grande do Sul pescando e soltando pescadores esportivos estão pescando e soltando Dourado só que eles estão à margem da lei embora eles soltem o peixe mas o verbo que está proibido é pescar não é matar não é sim é pescar e com perto dos nossos contagiários exato então a ideia do projeto é assim uma exceção à lei permitindo a pesca e devolução a ideia é justamente regulamentar a lei especificando esses detalhes com relação a pesca portiva e principalmente fazer uma proteção nomeada da espécie porque hoje ele está protegido dentro das espécies que estão ameaçadas ou seja não se fala no peixe Dourado são todas as espécies que estão proibidas ele entra na lista na lista na lista negra na lista vermelha ah não sei é a lista de proteção desses animais ameaçados isso mas então eu ia compartilhar isso com vocês que a gente conseguiu iniciar essa luta aí já está na assembleia já está em andamento está lá na comissão de ética né diretor constituição e justiça é o principal se passar ali passou está com o Federico Antunes ou o Zorio sim ou pessoal vamos disparar e-mail pro Federico Antunes da assembleia é só entrar no site da assembleia no site da assembleia o Federico Antunes vai dar a página dele tem a página dispara e-mail pro Federico Antunes né pedindo apoio né o Federico é de Uruguaiana é o presidente atualmente é e é um cara acessível é um cara gente fina e eu tenho certeza que ele vai comprar a ideia também essa regulamentação é o pontapé inicial pra de fato as pessoas conseguirem identificar o peixe dourado não como sendo mais um entre os tantos né e também conseguirem enxergar o potencial como recurso turístico econômico que ele pode gerar não pode ser que a gente tem que viajar até a Argentina pra poder pescar a dourada no ar claro essa foi a principal ideia que a gente conseguiu convencer o deputado Dirceu Francisco é que justamente ajudar as pessoas ribeirinhas né que tem pouca renda a fazer essa exploração de da pesca esportiva guiando lá em Cacheira já tem dois caras lá que topam fazer né porque o ribeirinho que tá eventualmente pescando e lucrando com a venda do dourado esse cara tá ralado ele tá tentando lucrar com um peixe que já tá ameaçando a extinção e pode ser que ele não vai pescar correndo risco que tá aprendendo então assim conseguir regulamentar a peça esportiva vai abrir o mercado de trabalho dele como guia local como algum tipo de empreendimento ligado a essa peça esportiva esse pescador local que a gente diz ele sabe onde tá o peixe nós como pescador a gente não sabe onde tá o peixe naqueles locais que a gente não conhece então esse cara ele vai lá vai nos guiar vai preparar um almoço e vai ganhar uma boa grana aí fazendo esse trabalho pra compensar a proteção do dourado e tem dourado ali dentro do sul tem dourado tem dourado poderia ter muito mais muito mais mas tem a gente tá recebendo foto que o pessoal tá capturando então a gente tem um caminho aí pra dar pra eles isso aí massa Claudio o Jamão tem muito mão de vaca aqui acredito que ele não botou a cerveja aí pra nós tomar mas eu vou atrás eu vou achar dentro da geladeira por falar em cerveja por falar em cerveja vamos voltar pro dourado olha aqui o que eu tenho cara tá deixa eu ver vai fora explica vai explicar cara o o Bruno Repiso aquela joia né o Bruno veio dar um curso um curso viu um curso veio dar um curso ele pode dar na sua cidade é veio dar um curso de montagem de vara tá cara ele já tinha ele tinha dado esse curso para o Bresolim que é um amigo nosso né o famoso cavaleiro templário né e aí o Bresola é pô se o Bresolim conseguiu montar uma vada também conseguiu cara né e aí a gente fala não mas vamos fazer não 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 aí o Jorge português Jorge Gouveia que é o cara que organizou esse curso com a gente posso botar fotos tu aqui Jorge acho que pode Jorge 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 português é um mosqueiro que cara muito dedicado excelente atador tem dois filhos que estão pescando e aí a gente montou esse curso foi final de semana passado dois dias de curso e por incrível que pareça eu consegui montar uma vara nunca pensei que ia conseguir né eu montei o Adriano conseguiu foi sofreu mais que eu por incrível que pareça se o Bresolim o Adriano e o Jamal não conseguiram não com certeza e o o Rodrigo Colório Colório de de canela também de gramada de gramada agora tá feita de score gramada não era a mesma coisa cara oba tu fala isso aí não vai mais lá e eu sofri um pouquinho no final porque a minha bancada a minha bancada que a gente que a gente tira fazer não é a bancada profissional mas e aí quando eu tinha que apoiar a mão aqui nessa passada de aqui nessa passada de de resina tem algum defeito mas dá uma olhada como é que ficou a resina me passa essa câmera pra cá que eu vou fazer um close um close up chuta o peso que ela deu é uma 8 pra adorado 3.9 4.2 3.75 onça acho tá muito bom cara na verdade tá o peso de uma de uma vara top não e vou dizer o seguinte o Bruno surpreendeu ótima didática bom professor ensinou olha olhando isso aqui eu até colocaria naquele site lá pra vender sabe a gente podia concorrer agora nós estamos montando nós estamos montando agora nós estamos concorrer com o repiso qual é o nome qual é o nome da nossa fábrica vamos falar fala mercado fly mercado fly varas 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 agora não é as artesanais vai rod entra aí www.mercadofly.com nós estamos pensando em botar ainda piso mercado piso melhor que as do repiso vai ser muito melhor isso aqui é feito pro gaúcho né pro paulista tem o repiso nós vamos ser o tripiso tripiso fly road e vamos fazer em série vamos fazer em série que é pra quebrar o Bruno pegar as crianças brincadeiras à parte de fato o repiso ele tá dando esse curso e pelo que me contaram aí os dois por isso que eles participaram tá um curso fantástico é a chance de conseguir montar a vara que tu vai pescar aqui eu deixei cair uma gota de resina que eu me perdi mas é imperceptível ficou um calombo tá vendo micro calombo é ficou um calombo que depois não deu pra arrumar mais entendeu mas é imperceptível é interessante mas velho é minha primeira vara agora dá uma olhada aqui ó dá uma olhada na passada do fio ó na resina como ficou bom tá vendo na realidade eu acho esse defeito dela tu não acha mas eu já acho eu não sei na verdade ali ó deixa eu ver vou te mostrar tá vendo aquele pontinho branco ali ó aquele pontinho branco é uma puxada de fio que eu dei muito precipitada entendeu mas é detalhe cara quer ver quer ver um negócio mais legal Arthur e aí assim gente ó pra vocês poderem fazer esse curso aí vocês podem entender aquele material que tá parado lá no porta-poupa que vocês não estão usando vende o material faz o curso faz o curso ou compra vai pescar mas onde é onde é que eles vão vender ué mercadofly.com.br lançamento agora mas o que que é isso mercadofly.com.br isso é um brechó de material de pesca mas existe isso já a partir de agora pode acessar aí mercadofly.com.br a ideia é agonizada é o seguinte ó esse site que a gente criou é pra tentar centralizar de alguma forma todo esse comércio que a gente faz de material usado peraí que eu tô dando se perdeu se perdeu aí o seguinte ó tu tem a lá essa vara aí é a famosa esse é o veneno do jacuí o nome dela porque olha só ela tá com a recuperação rápida ela volta rápido pro estágio de descanso dela mas ela tá com uma vergagem ali média rápida essa vara aí tu pega a linha não é pra fazer domo call é pra segurar pra linha não ir tudo ou levar a carretilha é não é tá leve é tá leve tá leve olha olha esse hill seat aqui ó hill seat olha só é a famosa atravessadora de hill olha esse hill seat aqui ó olha o vazado que ele tá olha ali ó poupando segurando peso aqui ó tirando peso na verdade olha aqui ó todo vazado e ali já é o carbono ali ó não é é o carbono na vara é o carbono do hill seat que é mais leve do que mas é o hill seat é o hill seat mais barato mais leve que ele tinha é fantástico isso aqui ó olha aqui ó até aqui o o anel aqui ó que segura a base da carretilha é vazada o Adriano deu problema porque ele perdeu o anel vou dizer vou dizer é a chance passando a chance a oportunidade passando a oportunidade passando eu não ia dizer né mas o cara vai pra lá só queria pegar na minha vara agora quem vai perder o anel tu não ia montar uma piada de festa não 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 muito obrigado muito obrigado extrapolamos em 3 minutos Luiz só que o Luiz tá perguntando quando que vai ter o próximo Luiz aí tem que montar uma turma combina lá com o Bruno Repiso aí eu acho que tem uns uns 3, 4 alunos aí ele já faz mas a gente também pode vender esse curso lá no Mercado Fly Mercado Fly o que que é o Mercado Fly? fala tá galera vou explicar rapidamente o que é o Mercado Fly Mercado Fly é tipo um brechó um brechó tá onde tu podes vender os teus materiais usados então tu entra lá Mercado Fly quer comprar alguma coisa tem coisas a venda já quer negociar também pode negociar manda e-mail negocia o preço sabe e se tu quiseres vender alguma coisa caixa de pesca carretilha vara manda pro Mercado Fly que é feita uma avaliação e feita uma proposta dos materiais esse esse valor pode ser depositado na conta da pessoa ou pode ser gerado um crédito pra gastar na própria loja ou ainda pode tu entregar os materiais pro Mercado Fly e gerar um crédito pra ser gastado em flyshops parceiros nós estamos conversando com os flyshops ainda e tentando fazer as parcerias né a ideia é dar mais uma mais um meio de comunicação aí pra quem tá afim de vender ou comprar o material usado né ah ressaltando são materiais de água a gente não é lojista no sentido forte né sim não é flyshop isso a gente não vai importar material novo pra vender de forma nenhuma até pelo contrário o objetivo é justamente fazer com que o material circule e você quer ter uma vara velha não tá conseguindo vender manda pra lá a gente te paga ou te dá em crédito pode comprar sua vara pode ir pescar e tudo mais e fica lá é aquele iniciante que também não sabe que vai comprar quer experimentar antes vai ter suas opções velho não vai tão longe ó em outubro agora vai ter a pescaria no Juma que quem tá organizando é o Rodrigo Zuri e o Bruno tá custa 3.900 é só pra mosqueiro aí o cara pensa bah essa pescaria é massa só vai mosqueiro pescar o anã pescar o anão tomou o dos pila é abre a tua caixa de material lá pega uma vara velha duas varas velhas pega duas carretilha é velha entrega no mercado fly pega os pila em dinheiro e vai pescar se o material tá encalhado tá encalhado e tu não usa mais passa adiante outra pessoa que não tem vai comprar por um preço acessível e vai começar a pescar então o mercado fly ele tem o símbolo vocês vão ver o sim a logomarca ali de reciclagem que é o material em movimento é o material se circulando é circular facilitar essa esse acesso a material usado porque assim ponto de escampo porque o que a gente faz hoje exatamente o que a gente faz hoje ou a gente coloca no Facebook ou anuncia em algum grupo do WhatsApp sim ou coloca lá no Mosqueiro do Rio sim ou no Flatfish em Brasil é o que a gente tem e aí coloca a tata tem um monte de pontos diferentes tem um monte de locais diferentes pra anunciar isso a ideia é centralizar em um lugar só e que tenha de fato as possibilidades de uma loja com as questões de poder entregar lá que vai ser comprado pela loja e vai receber na Buxa o dinheiro se o carro quer a grana de um ato vem de lá que vai levar o dinheiro na Buxa bom Bruno só pra te dar o retorno não sei se eu dou pra um bom montador de varas mas o que tu achou da minha vara ela era grande né o que tu achou da minha vara do que pôs conferir ao visual e o nível e o nível compensa baixar e isso indica o que? o encerramento o encerramento do programa de hoje o Jorge tá perguntando de quanto quanto tempo vai ter essa mosca na mesa ah vamos conferir votação votação vamos ver mosca na mesa mosca na mesa mosca na mesa então fechou mosca na mesa de quanto tempo de 15 15 dias 15 a princípio 15 em 15 3 semanas 15 vamos ver 15 ou 3 semanas é abre a votação ver o pessoal de quanto tempo eles querem o cara pra dizer uma vez por ano bem animado depende do que vão enviar mas vai ter que ter outro a gente pode ser de patrocínio vamos botar umas cenas nos próximos episódios já vamos antecipar aqui ó vamos tentar fazer um review de alguns Victor Knox e algumas funções de funções ah Victor Knox onde vai falar sobre as caixinhas colecionáveis da Waterloo ah é o trio né o trio são poter da C&A chegou pra mim tem umas coisinhas massas tem uns brinquedinhos legais por aí traremos um outro livro o Águas Patagônica provavelmente pode ser do Diego Flores outros nós mais um nota novidades ferramenta da outra vez a gente fez um teste aí a gente demonstrou uma ferramenta a gente vai falar também de um extensor de vara aí que a gente não deu tempo hoje mandem aí também dúvidas pra nós que vocês e olha só agora que a gente definiu o nome então Mosqueando na Mesa a gente vai criar então a página do Facebook vamos criar lá no Youtube também se alguém criar antes por favor vai ter um advogado também que falou vai criar esses dois veículos né e vocês podem sugerir através de comentários lá no Youtube ou no Facebook e também a gente vai tentar deixar alguma forma de deixar o vídeo de hoje a live de hoje posso contar aquela piada aquela da última eu só tinha nove conta, conta, conta piada pra fechar pra fechar pra fechar então né diretor nervoso o que que vai vir da piada já fica com o dedo no ovo não, não na verdade isso não é nem piada é porque eu fui pescar há duas semanas aí com o Jamanta lá em Cachoeira lá em Cachoeira fui pescar antes eu tinha nove outra vez depois eu não fui pescar e aí você sabe como é que o Cachoeira o Jamanta come peixe aqui ele corta o peixe em três pedaços em três é aquela ele come a parte do meio dá o rabo e chupa a cabeça e com essa bandeira baixa acabou do mundo do bolso até daqui 15 dias acabou o mercado valeu valeu vou fechar aqui então falou é isso aí galera até a próxima eu vou fechar eu vou fechar Obrigado.